Esse projeto de restauração do 113 começou de nós e o Fábio está vendo a revista Rei da Estrada, onde que estavam fazendo uma reportagem de um caminhão que tinha feito mais de um milhão de quilômetros e tal. Daí eu disse para o meu irmão, o Fábio, e disse, Fábio, um milhão de quilômetros, a gente está com um caminhão com quase três milhões de quilômetros? Pô, nós temos caminhões aqui com maior quilometragem e o motor ainda a gente não mexeu, né? A gente só foi dando a manutenção necessária nele e a gente não mexeu ainda. Com quase 30 anos de casa, primeira vez que eu desmonto um motor com quase três milhões de quilômetros. Me chamou a atenção na hora de desmontar dele certos detalhes. Uma junta original de montagem de fábrica, que era uma junta amarelinha, realmente original de fábrica mesmo. Na hora de remover os pistões da camisa, eu tive que usar de uma força enorme. Daí nós começamos a trocar uma ideia e tal, em reuniões, na Bras Diesel, e daí foi amadurecendo a ideia. Aí veio o Romeu e o Cláudio aqui. Nós vamos dar um presente para vocês. Em conjunto com a Scania, nós vamos dar o motor para vocês desse caminhão. Então eles querem que o projeto fique como se o caminhão estivesse novo, saído da fábrica, zerado. Mas a gente tem a Scania como grande parceiro, que comprou a ideia e juntamente com a Bras Diesel formou essa parceria. Nós entregarmos o motor nas mesmas características, com as peças originais, revisado, para que o cliente possa utilizar e lembrar sempre dessa história. E juntamente com a Scania, nós também tivemos outros parceiros, que são grandes parceiros de negócios. Estão nos ajudando a pintar todo o caminhão, a reformar todo o estofamento, a entregar o veículo para esse nosso cliente de uma forma muito diferenciada. Estão nos ajudando. Este foi um dos maiores projetos realizados pela Bras Diesel. Foram envolvidos 26 técnicos e mais de 540 horas trabalhadas. Na próxima semana, o veículo será entregue ao cliente. E aí Música Falar de transporte Sérgio Muraro, eu diria que é falar de paixão É paixão pelos caminhões, é paixão pela marca Scania Esse cliente é um profundo conhecedor da marca, um profundo conhecedor de caminhões Ele é um ícone de transporte É paixão total, só fala de Scania, usa a fivela de Scania Tanto é que quando me venderam em 73, me deram uma cinta, tá fiela A satisfação que nós temos em homenageá-lo é todo o símbolo que ele representa A nível de caminhões, a nível de motores e principalmente em nível Scania Essa foto é dos meus 80 anos, é um caminhão Studebatter e o Scania 73 O 103, né? Que caminhão, gente! Não é por nada que esses caminhões eram conhecidos como o rei da estrada O motor era um motor simples, sem muita tecnologia Este durou quase 3 milhões de quilômetros Com certeza a primeira coisa que ele vai fazer é xingar todo mundo da Brasdisa, né? Com certeza! Porque me mentiram, me enrolaram, disseram que estava na lavagem É dois meses que não me entregam o caminhão Mas depois vai cair a ficha, eu tenho certeza que ele vai Vai ser uma surpresa tanto pra mim quanto pra todos que estiverem lá Tanto pra vocês, porque vai ser o momento Provavelmente ele vai resgatar algo na memória dele que só ele saiba Que vai dar essa emoção pra ele, que vai fazer esse introspecto pra ele Pra ele parar, olhar aquilo lá e pensar como foi a vida da empresa ou dele na história desse caminhão É uma particularidade dele e eu acho que ele vai explodir de emoção, sim, por dentro Se eu conheço ele, mas vai ficar muito feliz Hoje chegou o grande dia Dia esse que estamos indo até a empresa Transporte Sérgio Muraro Para fazer a entrega desse belo 113 aqui, todo restaurado E também estamos indo aqui atrás, tá indo, um NTG, um veículo novo Que nós estamos fazendo uma entrega Vamos aproveitar o momento pra fazer a entrega dos dois veículos, né? Lembrando o passado e o presente agora Foi totalmente desmontado, totalmente reformado Deixando esse veículo com todos os padrões Scania Não fugindo da sua originalidade Porque esse cliente, ele é fiel à marca Ele tem, além de ter os NTG, ele também tem PMS Então é um cliente apaixonado pela marca, né? O meu 81 anos de idade foi o maior presente da minha vida Tá muito bonito O que importa é que tá tudo, que nem quando brilho de parte Fazendo uma nova entrega agora, né? Obrigado A turma da Scania, a Brás Dias Foi um trabalho de arte E a turma toda Obrigado Tudo bom, senhor? Mais ótimo, ainda mais com esse presente aí Obrigado 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 Obrigado